Música É o Serra pela vigésima segunda vez na história da Stock Carfatura, uma vitória Tiago Camilo Vitória, tenho certeza que ele está lá, enxugando lágrimas Música É velocidade para cima, aceleramos juntos com a Stock Car aqui em Interlagos Música Está aberta a etapa 3 da Stock Pro Series aqui em Itarumã Música Qual que é a velocidade que você acha que os carros atingem aqui na Stock Car? Eu acho que mais ou menos 260, 300 quilômetros por hora De bicicleta eu já cheguei a 340, 360 quilômetros por hora Música Música Aceleramos juntos na sexta etapa da Stock Car, tudo tenta, PD4 fecha a porta para ele Música Aceleramos juntos com a Stock Car aqui em Goiânia Música 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 Amprir Buenos Aires que marca a nona etapa da temporada da Stock Car Música Música Aceleramos juntos com a Stock Car aqui em Goiânia Música 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 Está aberta a penúltima etapa da Estocar em Cascavão Ele, prima, se escreve em seu nome na história da Estocar Gabriel Casagrande é o campeão Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Guia da Temporada 2024 da Stock Pro Series Vou falar uma coisa para vocês, essa apresentadora aqui estava morrendo de saudade de vocês Estava com saudade dessa equipe aqui, dessa tropa de elite sensacional Mas é o seguinte, o nosso objetivo aqui hoje, gente, é deixar vocês preparados Vocês que são fãs da maior categoria do automobilismo brasileiro Preparados para essa temporada que está cheia de novidades A gente tem novidades no formato, no calendário, nas equipes Mas vamos começar então aqui apresentando essa equipe Vocês que viram aí umas imagens, tiveram um remember da temporada 2023 Foi sensacional, essa promete muito mais coisa Não é mesmo, Helio Pingo? Seja muito bem-vindo Tudo bem, Tatiana Grum, Vicária, Osíris Olha, eu acho que a temporada vai pegar fogo, né? Como eu sempre digo, vai ser pegada A gente tem um novo formato de pontuação Um novo formato de corrida Uma corrida sábado, uma corrida domingo Esse tipo de uma exigência técnica para esse ano de 2024 Que o ano passado já havia, mas não havia uma inspeção constante E agora está sendo preparada para ter inspeção em todas as corridas e seguir O negócio vai ser sério agora Vai apertar o cerco Toma cuidado, galera Helio Pingo, me conta uma coisa O que você está bronzeado? Você está radiante? O que você fez nas suas férias? É o véio da lancha, né? O véio da lancha Mas é um espetáculo Botar a chaparra é um espetáculo Não, sensacional Vamos neutralizar esse carbono aí Tem que convidar a gente, né? Tá bom, serão convidados todos Agora vamos continuar nossas apresentações Bruno Vicária Olha, eu vou fingir que eu não te vi ainda esse ano Mas a gente já está trabalhando faz tempo, viu gente? Como é que você está? Como é que você passou as férias? Tudo tranquilo Tem uma... Recebi uma coisinha aqui para mostrar para vocês Olha! Olha que rendeu a peruquinha da galera, gente Chegou até uma cartinha também do CEO do YouTube Se quiser mostrar aí O senhor Neil Mohan Gente, essa é a placa tão famosa A placa que vocês ajudaram a gente a conquistar A placa de 100 mil seguidores no YouTube E ó, vamos fazer uma campanha diferente esse ano Para a gente chegar nos 200, né? A gente pode até... E 300 mil no Instagram Estamos com 285, se eu não me engano Exatamente O perfil da Fórmula 4 também está bombando, né? O mais bombado de todas as Fórmulas 4 Mundo afora, né Bruno? Mundo afora O perfil da Stocks também Com muitas novidades Pilotos confirmados A mesma coisa na TN Que vai ter corrida já neste domingo aqui Que você vai estar vendo esse dia É isso, gente Vamos continuar então Olha, esse rapaz aqui Vocês acharam que ele não ia participar? Chama o Osiris Que gosta de chamar o Marcineiro Brasil afora Tudo bem? Tudo bem Um abraço para todos vocês Saudades, né? Já são dois meses que a gente passou Aquela final lá em Interlagos Dois meses que a galera ajudou a gente A conquistar essa plaquinha aí Quero fazer uma foto Leva ela para a Goiânia, viu Vicário? Quero fazer uma foto com essa placa aí Um abraço para todos vocês Que seja uma grande temporada Para todos nós, né? Para toda essa grande família que a gente tem Aqui no nosso trabalho E principalmente também Para todos que fazem parte Da grande estrutura Que a Vicar leva Por onde a gente passa Com a Estocar Já no próximo final de semana Lá em Goiânia Para a gente abrir E muito bem essa temporada Que eu não tenho dúvida nenhuma Vai ser uma temporada Sensacional Para a gente acompanhar Com todas essas mudanças aí Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Bom ver todos vocês aí Mesmo que seja um pouquinho A distância Mas logo, logo A gente vai estar junto De longe dá para ver Que ele está com layout No boa cor da lataria E falando em mudanças A gente tem essa bela barba aí De Osíris Uma barba que dá para ver Bem pouco grisalha, né? Está jovem Acaju É isso Os caras passam pretinho no pneu, gente Por que eu não posso Passar uma pretinha na barba? Está certo É isso aí Seu corpo e suas regras, né Osíris? Mas vamos falar com o Grum O Grum O Alexander Grumvaldi A nossa enciclopédia Do automobilismo, né Grum? Vamos aí Meu companheiro Na apresentação do Warmap Vamos ter um monte De Warmap esse ano E também comentarista Da Fórmula 4 Seja muito bem-vindo Valeu, Lê Muito bacana estar aqui Para esse guia Para explicar para o pessoal Porque tem muita mudança A gente está falando aí De mudança de pontuação Mudança de formato de corrida Tem piloto estreante Equipe estreante Muita coisa para a gente falar E também muito orgulho De a gente ver essa plaquinha aqui Estou iniciando minha Sexta temporada Aqui na organização Na criação de conteúdo Oficial da categoria Eu lembro que cheguei Eram 16.700 inscritos Era tudo mato Era tudo mato Mas nós já passamos dos 100 mil Muito bacana Você que está nos acompanhando É muito parte dessa história Fundamental Parte dessa história A gente está aqui Porque você está aí E é isso Vamos falar muito Dessa temporada 2024 Que eu já estou mais que ansioso Votem no Grum, hein gente Ó, então vamos lá Vamos começar Chega de resenha aqui Vamos começar a falar Sobre o que vai acontecer Nas pistas Brasil afora A gente tem seis estados pela frente Várias novidades no calendário Mas eu sugiro que a gente comece Falando do novo regulamento Do novo formato Afinal de contas Começa tudo aí O que vai acontecer dentro da pista Então a gente tem Algumas mudanças importantes Eu vou jogando os temas aí E vocês, meus queridos especialistas Que respiram e transpiram automobilismo Vocês vão explicando então Para o pessoal que está acompanhando Tintim por tintim Vamos falar de Qualy Antes a gente tinha um Qualy No qual para o Q2 Passavam 15 carros Agora muda não só o número de carros Mas muda um monte de coisa, né gente? É, acho que o principal fator aí É que não é mais a parte do... Não passa mais combinado, né? Grupo combinado Não é mais a soma De todos os 30 pilotos, né? Agora a gente tem os dois grupos Passando... Cada grupo passando 10 carros Então independente Do tempo que você fizer Se choveu, se não choveu Eu acho que isso também Cria um pouco mais de justiça, né Pingo? Certamente Que o pessoal reclamava muito sobre isso Poxa, o grupo pegou a pista melhor Pegou a pista pior É do jogo também, né? Mas eu acho que isso dá uma dinâmica Um pouco diferente E a divisão dos grupos Como ficou no ano passado Por ordem do campeonato Campeonato Esse ano eu acredito Que seja uma coisa muito mais honesta E muito mais justa Então eu acho que vai equilibrar Porque é o que você falou Às vezes o cara anda no centro Daí ele vai pro segundo trem Tá chovendo, perdeu tudo E passa mais gente agora, não é Vicano? Passa agora Passam 20 pro segundo grupo E 8 pro terceiro grupo Se eu não me engano Então a gente continua É, tá certo A gente continua Q1, Q2, Q3 Exato Vocês curtiram essa mudança então, gente? Eu curti muito Eu particularmente curti muito Sejam sinceros Eu quero ver pra entender melhor Como é que se desenrola O Bruno falou bem A gente acaba Com a possível injustiça Que a gente tem De ter um grupo no seco Um grupo no... A gente teve na temporada passada Casos que Passaram 12 Dos 15 12 de um grupo só Porque teve muita mudança de pista Não lembro exatamente Não lembro exatamente qual etapa que foi Mas a gente teve isso E agora não Agora você acaba Com essa possível injustiça Sujeito a mudança climática De repente, sei lá Olho na pista Ou qualquer coisa que possa Atrapalhar um grupo Acho que esse é o primeiro detalhe Você deixa mais igual Essa disputa Com 10 do grupo 1 E 10 do grupo 2 Passando pra segunda parte do treino Vai ter mais gente na pista No Q2? Vai ter mais gente Aí é cada um com seus problemas E essa divisão dos grupos também Que o Pingo citou É importante a gente explicar Pra galera Como que vai acontecer Porque a gente tinha Nos treinos A gente mudava de etapas Por exemplo Uma etapa O grupo 1 Era os 15 primeiros Na classificação do campeonato E o grupo 2 Era do 16º pra baixo Depois invertia Entrava do 16º pra baixo Como grupo 1 E do primeiro ao 15º Pro grupo 2 Agora não Os grupos vão ser formados Pela classificação Mas não nessa divisão Bloco de cima E bloco de baixo Da tabela A gente vai ter Primeiro Terceiro Quinto Sétimo Nono Décimo Primeiro E no outro grupo A gente vai ter os pares Segundo Quarto Sexto Oitavo Décimo E assim sucessivamente Na classificação do campeonato Então acho que isso também Dá uma mexida Muito bacana Nessa primeira parte Do treino de classificação Nas outras duas partes Não vejo muita alteração Porque o tempo vai ser o mesmo A única diferença É que a gente vai ter mais carros Na pista E isso pode suscitar Algum tipo de estratégia Diferente daquela Que a gente cansou de falar Nas nossas transmissões De treino classificatório Pô, já passou 3 Já passou 4 minutos E ninguém foi pra pista ainda Agora com mais carros Indo pra pista Eu acho que a galera Pode acelerar esse processo A gente vai ter mais pilotos Podendo postar no Instagram Fui pro Q2 Fui pro Q3 Eu acho que eles vão ficar felizes Você acha que eles vão ficar felizes? A gente nunca sabe Que os nossos pilotos É assim Eu acho que chega A metade do campeonato Por exemplo Vai chegar mega embolado Porque Dessa vez Vão variar bastante Se prepara aí Porque a gente vai ter Sabe por que Que eles mudaram Esse Q3? Porque nós tivemos 100% de aproveitamento Nos nossos palpites Sim Olha Não é Aí eles falaram Não, não, não Vamos dificultar a vida deles Em vez de 6 Vai passar 8 agora Porque 3 Eles que se viram Com os palpites A maldição da cabeça Mas eu acho que Eu vou ganhar de novo Mas isso é assunto Para um próximo podcast Vamos então Para o grid de largada Gente, antes a gente tinha Duas corridas No domingo Hoje a gente vai ter Uma corrida no sábado Outra no domingo Depois vamos explicar Um pouquinho melhor Esse formato Mas como é que vai ser Então definido Esse grid de largada Hélio Pingo? Essa também é uma novidade Que quando O que classificar Quando acabar a classificação Na corrida de sábado Larga invertido Os 12 primeiros E na corrida de domingo Larga exatamente O resultado da classificação Ou seja No Q2 A gente já vai conhecer um pole Exatamente É isso E aí Você curtiu esse formato Escutei uma polêmica Porque a gente tem Dois carros a mais Na inversão de grid O ano passado A gente tinha Dez carros Só na inversão Agora doze Valoriza o Q2 E valoriza o Q3 Com mais carros Mais pilotos Com chances Eu acho que isso É legal Para a democracia do campeonato Esse ano Acabou um pouco Aquele negócio De que eu não vou fazer A primeira corrida Para fazer a segunda São dois dias De corrida diferentes Então a estratégia Das equipes Vai mudar completamente Também Não tem como não mudar Você pode ir mal na classificação Larga na pole da corrida Pois é Exatamente Virar um jogo Exatamente Pois é Mas a questão fundamental Para mim aí É que a inversão do grid Ela não vem mais Da decorrência De um resultado de corrida E sim De um classificatório Então não tem aquela coisa Do cara que classificou De repente Em 25º Abre mão De uma corrida Para se performar Bem na outra O cara que largou Do 13º Para trás É a posição dele Nas duas provas Ele vai inverter Esses 12 primeiros Essa questão que você falou Letícia Do número de carros Isso é proporcional Ao número de carros Do grid Então a gente está falando De uma categoria Que tem 32 carros No mínimo Então natural A gente está falando De mais ou menos Um terço do grid Não é tanto assim Mas a questão de inverter Em relação A classificação Pingo Eu gosto muito Porque você traz A relação de forças Real do fim de semana E um outro fator Também que eu gosto muito Que a gente vê isso Na Fórmula 2 Na Fórmula 3 Por exemplo É que o pessoal Não vai para o tudo ou nada Na corrida de grid invertido Porque tem uma corrida Que vale mais pontos Que uma corrida De maior duração Inclusive no dia seguinte Então tem que se preservar Um pouquinho também Não vai ser mais Aquela coisa da corrida 2 Que muita gente jogava Para o tudo ou nada Ia para arriscar tudo A gente vai ver Essa corrida Do grid invertido Ter um pessoal Um pouquinho mais comportado Então grid invertido No sábado E no domingo A ordem do classificatório Do resultado classificatório Exato E uma corrida E essa é uma alteração também Para a gente pegar o exemplo Do que rolou Em Buenos Aires No ano passado Você acaba Com aquela história Do cara escolher a posição De terminar a corrida Pensando na corrida 2 Vamos pegar o exemplo Do Matias Para quem não lembra Matias largou Em segundo Terceiro Na corrida 1 Aí viu que não ia dar Para competir Foi perdendo posições Perdendo posições Para largar Para terminar em décima A corrida 1 Para largar de pole Na corrida 2 E depois venceu a corrida 2 Hoje isso não vai mais ser possível O cara não vai conseguir escolher No treino de classificação No treino de classificação Essa décima segunda posição Para ser o pole da corrida 1 Entendeu? Então acho que isso também Deu uma ajustada Bem bacana E aí a gente pode até Entrar no mérito Da questão da divisão de dias Da separação Das corridas por dias Do tempo de recuperação E de todo mundo Podendo competir Digamos assim 100% Nas duas provas Eu vou aproveitar O que o Osiris falou Do formato das corridas Vamos analisar então Mais a fundo O formato dessas corridas Sábado uma corrida De 30 minutos Sprint Como era até o ano passado E domingo então A corrida de 50 minutos Vicara aproveita aí Essa corrida de 50 minutos Ela era assim Antes da instituição Das rodadas duplas Eram corridas longas De 50 minutos Naquela época As corridas não eram Tão agitadas assim Então a gente reclamava De monotonia A ponto de ter mudado Para a rodada dupla Mas vamos ver Que agora a fórmula Vai ser diferente É, tem um ponto fundamental Que é o seguinte A gente deixa De ter o resultado Decorrente de uma corrida A gente deixa De ter aquela coisa De uma punição De repente ter sido dada No dia seguinte Ou mais tarde Influenciar no resultado Dessa inversão de grid Não vai ter mais isso E a questão também Que vocês abordaram De ter mais tempo Das equipes recuperarem Os carros Em caso de algum acidente Alguma coisa E vai valer Não importa Se não tem essa coisa De se economizar Numa corrida Pensando na outra Não vai ter como Se economizar O piloto A equipe Vão ter que dar tudo Na corrida 1 Vão ter que dar tudo Na corrida 2 Porque as duas corridas Vão valer muito E é muito bacana A gente ter dois dias De atividade também Não, e pra gente Que chega lá Pra entrevistar O pessoal Depois da corrida Fica muito mais legal Porque imagina Antes O cara ganhava A corrida 2 Mas ele abandonava Na corrida 1 Abandonava na 2 Aí a gente ia entrevistar ele Pô, já faz tempo Que ele ganhou a 1 Ele tá chateado Porque ele abandonou E valoriza o vencedor da 1 Porque o vencedor da 1 Ficava meio escondidinho Ali no fim da corrida E é o grande nome Às vezes o Man of the Race O vivo Man of the Race É o piloto que fez a pole position Venceu a corrida 1 É um cara que tem que ser valorizado De fato Então vai ser muito bacana Eu gostei muito dessa mudança Pra mim é uma mudança Que valoriza o evento E valoriza esportivamente O campeonato Sobretudo Aliás, você deu um exemplo A gente tem que pegar o gancho Viu, Pingo E a rapaziada toda Que tá acompanhando a gente Pra quem acompanha Os bastidores um pouco mais Como eu tento acompanhar também Aí a gente tem que dar Essa mudança Talvez tenha a ver Não acompanhar os bastidores Que determinaram a mudança Mas tudo que rolou No ano passado Foram muitas as discussões Entre CBA Os briefings Alguns deles foram tensos E a gente tem que destacar Esse trabalho da CBA Pra acabar A tentativa de acabar No ano passado Com o bate-bate Das corridas 2 Que foi realmente Uma coisa que não ficou Nada legal Pras disputas Muitos dos pilotos Reclamavam E depois acabou se criando Uma certa consciência Entre os próprios pilotos E nesse novo formato Eu acho que a gente acaba Com essa história Do bate-bate Da corrida 1 Pra corrida 2 Quem não lembra Da corrida do Velocitá Que a gente teve Acho que foram Se eu não tô enganado Dez ou doze carros E saindo Logo na segunda volta Da corrida 2 Enfim Vários casos Que a gente teve Que todo mundo Tava trabalhando Houve um trabalho Incessante do pessoal Da CBA Através do Fabinho Greco O próprio Renan Caseta Que é o diretor de prova Os comissários esportivos Os comissários esportivos Os caras Os caras andam Milésimos de segundo Um em cima do outro E numa corrida De 50 minutos Você vai ver Primeira meia hora Aquilo tem que ser tranquilo Os últimos 20 minutos É legal ver o bate-bate também É Isso é que o público gosta O bate-bate Disputa de posição E o bate-porta Eu sou altamente favorável Nós estamos falando De automobilismo E eu quero mais É ver bate-porta E disputa de posições Mas o que a gente estava vendo Era muita gente se lançando Em locais Que não podia Não tinha a mínima condição De fazer uma ultrapassagem ali Inconsequente Exatamente Esse é o termo E tirando dois Três carros da pista É isso que eu acho Que esse novo formato Tende a acabar Com essa separação De corrida 1 E corrida 2 Além do ponto Que o Grun tocou muito bem Que é a questão das penalizações O cara faz uma baita De uma besteira Na corrida 1 Ah, não julgou Não deu tempo Passou pra... Ah, depois da prova Foi punido Mas aí já prejudicou Alguém da corrida 1 Pra corrida 2 Então acho que isso também É muito legal Pra essa temporada E é mais tempo de corrida também A gente tá falando aí De uma mudança Que a gente vinha De duas provas De 30 minutos Mais uma volta Então ali 65 minutos De prova mais ou menos A gente vai ter 85 minutos Agora a gente tá falando De uma prova De 50 minutos Mais uma volta Outra de 30 minutos Mais uma volta É mais tempo de corrida Pra gente que gosta de corrida Tempo de corrida Mais transmissão Pra vocês Transmissão Não é? E é isso aí, gente Então é Corrida sprint No sábado 30 minutos Mais uma volta Janelas Tanto no sábado Quanto no domingo Maiores Maiores Janelas de pitch Maiores Mais seguras E aí a gente tem Um mínimo Obrigatório De troca de um pneu No sábado E no domingo 2 Agora Tem uma coisinha Troca de dois pneus Hélio Pingo e Saraiva Os dois traseiros Os dois externos Isso vai depender De pista pra pista Porque tem um pneu Que, por exemplo Interlagos Vamos falar de Interlagos A maioria das curvas São pra esquerda Então provavelmente O que vai ter mais desgaste É o pneu de fora Os dois direitos Aí vai ser Aí vai ter que escolher Na hora Saber qual que vai ser E vai ter gente Trocando os quatro também Porque é uma corrida De mais duração Poder pode É, lembrando que é mínimo É mínimo de um pneu No sábado E mínimo de dois pneus No domingo Bom, gente Acho que vocês entenderam Essa parte Só pra fechar Com relação ao procedimento Letícia Eu conversei com o pessoal ontem O próprio regulamento Da categoria Fala isso Os procedimentos obrigatórios Serão definidos Prova a prova E estarão constando No RPP Que é o regulamento Particular de prova Ou seja Além do regulamento geral Da competição A cada prova A gente tem um regulamento Específico Então vai ser definido Numa reunião Com as equipes Possivelmente A quantidade de voltas Que vai durar a janela Na temporada passada Nos circuitos mistos A gente variava Entre seis e oito voltas De janela obrigatória Em algumas etapas Foram dez E no circuito externo De Goiânia A gente teve Quatorze voltas De procedimento obrigatório A tendência Pelo que eu Busquei aí De informação É que nesse novo formato A gente tem Cada uma das provas Na prova mais curta Cerca de oito A dez voltas E na prova mais longa De dez A doze Dez a quatorze voltas Também nessa janela Obrigatória É meu palco Sensacional Muito bem explicadinho Valeu Osíris Agora vamos falar De um assunto Que a galera gosta Porque a Stock Car É uma das únicas Categorias que a gente Vê no mundo Que o fã Pode de fato Influenciar No resultado da corrida Então você vai continuar Podendo votar No seu piloto favorito Através do Vivo Fan Push By Snapdragon Você vai continuar Me escutando Falar Snapdragon O ano inteiro Pela quarta temporada Seguida Mas como é que Isso vai funcionar Porque vai mudar um pouco Né gente O esquema do push Do push E do fan push É a gente tem Eu vi que vocês estudaram Bastante Vai ser definido Em RPP Tá Push também É outra coisa Que vai ser definida Em RPP De acordo com Porque isso tem a ver Com tamanho de pista Com duração de prova E tudo mais Mas basicamente Eu acho que são Mais push Né Com um Um tempo reduzido De acionamento Um delay menor Exato Normalmente a gente tem A partir do momento Que o piloto aperta o botão A gente tem um delay De 3 a 5 segundos Para essa potência Ser despejada Para o motor E aí a gente tinha Nas etapas A duração do push Dependendo da pista Na casa De 20 a 25 segundos Invariavelmente E depois ele ficava E depois ele ficava Um tempo aí De 120 segundos 90 segundos Sem que o piloto Pudesse acionar Às vezes Dá uma volta inteira Às vezes Dá menos de uma volta Dependendo Do traçado Então essa quantidade De push E a duração De cada um Desses push Vai ser Também Tratado em RPP A cada uma Das provas A cada um Dos traçados Mas já é certo Vai se diminuir A duração disso Eu acho ótimo Por exemplo Numa reta de Goiânia Você mete um push De 20 segundos Você faz a reta toda Agora já vem Com menos Menos tempo Ou seja Quem vai se defender Tem mais chance De defesa Eu acho que isso Melhora muito As chances De quem está Na defensiva Você escolhe Muito o ponto Da reta Que você quer Ativar o push Também Se você quer Passar no início Se você quer Defender no final Uma coisa Chamou muita atenção Me e do Osiris Que ao longo Dos dois últimos anos As pessoas mudaram Demais o ponto De usar o push Não é Osiris Muita gente usa Até numa parte De curva e tal Porque o carro Tem um chão Tão bom Que ele fala Eu consigo com velocidade Fazer esse trecho Mais rápido No Velocitar No Velocitar Por exemplo Sim A gente vê isso Em Goiânia também Agora uma coisa Que eu gostei muito Dessa nova regra Do push É a questão Dos rookies Terem 10% A mais de acionamento Os novatos Vão ter essa vantagem Aí viu galera Que está chegando agora É isso Porque a gente tem Uma restrição De treinos Na categoria Uma questão De contenção De custos Também Tem uma Uma questão Novato Para pegar a mão Do carro É um pouco mais difícil Tem muita gente Com muito tempo De categoria As equipes Estão há muito tempo Com esse carro Também O entendimento Desse carro Então quer dizer Para um novato Pegar a mão Desse equipamento É um pouco mais difícil A gente já viu Um piloto como Felipe Massa Que terminou o ano Vencendo duas provas Aí O início dele Aí chega um novato Lidera o campeonato Tem 10% De custos Toda corrida Imagina só Que gostoso O início Foi uma transição Um pouco complicada Também Então quer dizer O rookie O novato Ele ter 10% A mais de push Vai dar uma pimentinha Que eu estou curioso Para ver Bacana Também gosto Olha Agora acho que a gente Pode falar um pouquinho De pontuação E depois vamos analisar O calendário Afinal de contas A gente tem a chegada De um novo estado Minas Gerais Que eu amo Vou adorar comer pão de queijo Lá diretamente da fonte Mas vamos falar Da pontuação Vicara Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Os números Mudou bastante A gente conversou Um pouquinho Vai estourar Lá na frente Isso Com certeza Vai ser muito bacana Muito bacana Vai chegar 10, 12 Vai ser muito bacana 30 pilotos pontuando A partir de agora Primeiro Já começa com 30 pilotos Pontuando E segundo Que a gente tem Uma distância de pontos A gente tem 55 pontos Para quem vence A corrida 1 Tem mais 2 pontos De pole position E na corrida 2 Quem ganhar Vai levar 80 pontos Mas os 30 primeiros Colocados Desde que completem 75% Vão levar ponto Isso vai fazer com que Todos os pilotos Que estão no grid Tenham uma pontuação Ao longo do campeonato Mas eu acho que isso Lá na frente Lá na última etapa Lá no mês de dezembro A gente pode ter Um número recorde De pilotos chegando Para a disputa do título Com chances de conquista Eu já ouvi o termo Eu ouvi o termo Nascaizou Que é para falar Da pontuação Mais dilatada Digamos assim Mas eu gosto Porque tem essa coisa De uma janela De mais pilotos Pontuando Traz um pouco Aquela coisa De que cada ponto Importa E a gente sabe Ninguém abre mão De corrida Não vou abrir mão Da corrida Os pilotos Agora vão usar a cabeça Porque eles querem Levar ponto para casa Claro que quer ganhar Corrida Porque todo mundo Quer ganhar Mas o cara Que fala assim Bom, eu estou no meu limite Do meu carro Ele vai ficar lá Até o fim Porque ele quer Garantir aquele ponto Para ele Você viu O primeiro colocado Da sprint Vai levar 55 pontos Essa pontuação Do sexto Colocado Na corrida Dois Já me manda Essa arte aí Para estudar Vicar É só entrar no regulamento Ali no site Não, me manda Que é mais fácil E só quatro pilotos Vão ficar sem pontuar O que é bem interessante O abandono Vai custar muito caro Agora nessa temporada Certamente Então no final de semana A gente tem 55 pontos No sábado E 80 no domingo Então vamos dizer que E dois da pole E dois da pole São 130 aí 7 Vai ter gente zerando o jogo 137 pontos por etapa Agora gente É o máximo de pontos Que pode ser distribuído Lembrando que a gente tinha 56 No ano passado É isso É isso gente É ponto pra caramba Muito ponto Mas vamos lá Ponto pra caramba E cada ponto importa A gente vai ver Pessoal de repente Tendo algum problema Voltando pra prova Pra pontuar Claro Porque a gente já viu Campeonatos sendo decididos Por margens mínimas E não importa aí Quanto ponto está em disputa Cada ponto importa Agora tem uma coisa Esse ano vai ter O sexto colocado Só pra gente fazer uma Uma ideia aqui Da questão Abandona ou não Abandona a corrida Que a gente tinha muito No ano passado Por exemplo O cara que vence a corrida 1 Ele faz o mesmo número De pontos Que o cara que é O sexto colocado Da corrida A corrida do domingo Que está sendo chamada Pelo regulamento Uma sprint E a de domingo Está sendo chamada Como principal Então só pra ter uma ideia Do quanto o pessoal Vai ter que remar Se abandonar uma prova Tá bom Pois é Os pontos não É isso Mas ó Vamos lá É só uma outra leitura Já que você Está fazendo uma outra leitura Antes da gente falar De calendário O Grum Gente Adoro Que a gente já tem Uma sintonia Ele escreveu aqui Descartes É verdade Vamos falar dos descartes O que mudou aí Nos descartes Pois é Agora tem menos descartes Agora a gente A gente falava De um campeonato Que você descartava Quatro resultados E aí não eram necessariamente Etapas Você podia descartar Uma prova só De uma rodada dupla Agora são dois descartes Apenas Essa pontuação Vai ficar muito mais apertada Não só porque Tem mais gente pontuando Tem mais ponto em jogo Mas porque serão Menos descartes Mas de qualquer forma Tô com o Osiris Eu acho que vai chegar Muita gente na disputa Para esse título No fim do ano Eu também É isso Tô com os Osiris e não abro Olha Quando a minha primeira final De Stocar Foi 2020 Né O grupo que eu vim fazer Só a final Se eu não me engano Tinha 11 pilotos Na disputa Né Isso aí E esse ano O ano passado Foi uns 7 Então será que a gente Vai ter uns 15 Esse ano Vamos ver Façam suas apostas Vamos começar Vários bolões Aqui Desde o começo do ano Mas vamos falar De aniversário Da Stocar Porque a Stocar Vai completar A mesma idade Do Hélio Pingo 45 anos Esse ano Está conservado Estamos na nossa A idade que ele fez Em 1975 46ª temporada A mesma idade Que o Pingo fez Em 75 Não é? Não O Pingo Você acompanha a Stocar Desde o comecinho? Desde o começo Gostava muito Da época do Opala Que era a época Que o Paulão O Ingo Brigavam muito Amigo da família Do Chico Desde 12 anos de idade Então Toda essa parte Eu gostei muito Gostava muito Da Stocar E correu de ômega Não, não correu de ômega Gosta ainda da Stocar? Invecta já? É, eu corri exatamente Quando a Stocar mudou De 2000 De patamar E foi para os Tubulares Tubulares E aí eu entrei com Corri 3 anos É história viva Né, gente? Meu melhor resultado É o sexto lugar Na Stocar Então não tenho muito O que falar Mas tá ótimo Tá sensacional Agora, a gente tá aqui Brincando Mas 2001 Bruno Vicari Já tava lá Cobrindo o Stocar Também faz tempo Pra caramba Tá conservado Tá conservado, hein, bicho 2001, Vicari Quantos anos tem isso? Peraí 23 anos 22 22 23, né Ah, eu não tinha nascido ainda Por isso que eu não lembro Tô brincando Vamos falar de calendário Ô, produtor Põe na tela aí O nosso calendário Ela mandou um põe na tela Eu ouvi isso Põe na tela Põe na tela Me dá a imagem Me dá a imagem Do calendário 2024 Osiris Ajuda a gente a fazer Uma análise aqui Ajuda aí, pô Me ajuda aí, pô A fazer uma análise De como que vai ser Tecnicamente A jornada da Stocar Comenta aí, Latino A gente tem aí Beijo da Atena Doze etapas Né Seis estados E eu falo isso Porque a gente Recebe agora A etapa de BH O Grand Prix De BH Um circuito de rua Sensacional Primeira vez Inédito, né Mas faz a tua Análise aí, Osiris Eu acho que é muito Legal esse calendário Que a gente tem Que tá aí na tela Pelo seguinte A gente tem Mais ou menos Aí 50 55% Da temporada Em pistas Que são muito conhecidas Dos pilotos Que invariavelmente Pela qualidade Desses autódromos A gente visita eles Duas vezes por ano Né Que a gente tem aí Goiânia Vamos passar Duas vezes em Goiânia Temos Interlagos Também com duas vezes Velocitar com duas vezes Como tem acontecido Nas últimas etapas E um circuito Que é muito conhecido Por todos Que é o circuito De Cascavel Que teremos uma etapa Aqui onde estou Inclusive Dia 19 de maio Então são pistas Que são iguais Para todo mundo Vamos dizer assim E os pilotos novatos Que estão chegando Estão cansados De andar nessas pistas Também Com os carros Da Stock Series As vezes como pilotos As vezes como pilotos convidados Também aí Quando a gente tinha As corridas de duplas E tudo mais Então é pista Que não é mistério Para ninguém Só que a gente tem Outros 45% Da temporada Em pistas Que poucos Parte do grid Não conhece Não andou Né Eu acho que isso Que vai ser bem bacana A gente tem uma Santa Cruz Que ia se confirmar Né Ela está constando Como alternativa No grid Recuperada Se ela for Totalmente recuperada Para a gente ir lá Com aquela nova Curva 1 Né A gente tem Mais um desafio Alguns pilotos Não andaram lá ainda Com esse novo formato Da curva 1 Temos a Argentina Que vai ser bem legal Porque a gente Não vai ter E não me entendam mal Por favor A mistura Com as categorias Argentinas Né A gente vai ter Legitimamente Um evento brasileiro Dentro de um autódromo Argentino Acho que isso vai ser Muito legal também Para essa etapa Da Argentina Temos essa Possibilidade muito forte De estarmos Pela primeira vez No Uruguai Também vai ser Muito legal E a gente vai vivendo Essa expectativa Da inauguração Do autódromo De Brasília Que também vai ser Novidade para muita gente Se eu não estou enganado A última corrida em Brasília Foi em 2013 2014 Mas foi o circuito Anel externo No mistão Ali Acho que ninguém andou Ninguém andou Desse povo nosso A gente tem boa parte Do grid Que nunca andou Em Brasília Então eu acho que isso Traz um ingrediente Muito bacana E a corrida de rua Em Belo Horizonte Que o Pingo vai falar Um pouquinho mais Mas ela resgata Um ambiente histórico Porque antigamente Haviam corridas No entorno do estádio Do Mineirão Em Belo Horizonte Aliás Segue uma dica Para a galera Que está nos acompanhando O pessoal de Belo Horizonte Já está fazendo Um trabalho muito intenso Lá Tem um Arroba no Instagram É BH Stock Festival Acessa lá Já tem muita informação Tem o traçado da pista Tem muita coisa rolando Tem alguns vídeos também Bem bacanas Para quem quiser acompanhar Mais informações Sobre essa prova Lá de Belo Horizonte Que mais uma vez Mostra aquele DNA De inovação Da Stock A gente teve no Galeão Primeira corrida Em aeroporto Em atividade Corrida em aeroporto Corrida de Salvador Desde 2015 A gente não corria Nas ruas A última vez Foi na minha Bela Ribeirão Preto Né Bruno Vicara Circuito de rua Desgraçado Mas era perto do Mercadinho Mais conhecida como Réu Berão Era perto do Mercadinho Bem gostoso Dá para almoçar lá O Mercadinho fechou Ah o Mercadão O Mercadão existe ainda No finalzinho já foi No Distrito Industrial Ali já era uma outra região Mas era uma corrida bacana Corrida de rua Tem uma atmosfera diferente Corrida de rua eu nunca vi cara É uma atmosfera diferente E aí sobre BH Algumas coisas Primeiro que é Um festival Como o Ziz falou BH é Stock Festival A gente vai ter várias coisas Shows dentro do Mineirão A gente vai ser parte De um grande evento Que vai ter uma corrida E uma corrida de rua Então voltaremos a BH Que é uma praça Voltaremos a Minas né Importante Que a gente já correu lá Em Curvelo Mas teremos BH Que é uma praça muito bacana E uma corrida de rua Já correu na rua Pingo? Já em Florianópolis Mas eu vou te falar uma coisa Esse evento Faz tempo hein Faz tempo Esse evento em BH Na minha opinião Vai ter um peso tão grande Quanto teve o Rio de Janeiro No aeroporto Porque Vai parar a cidade Lícia Pelo amor de Deus Vai parar Ainda mais com o festival Dentro do estádio Assim O show que vai ser A pista Não sei se já tiver A oportunidade A BH foi o maior carnaval Do Brasil esse ano E Belo Horizonte Tem muita história De automobilismo Muita história Como é que vai ser Esse circuito de rua? É um circuito rápido Não é um circuito muito lento Mas ele é um circuito de rua Que torna ele Meio lento A parte de segurança Que está sendo construída É impressionante É impressionante É coisa de primeiro mundo mesmo E assim Desculpa Pode falar Pode falar Então eu acho assim Que esse povo Os pilotos Que ainda não experimentaram Pistas Como o Zíris falou Além de BH Como foi no Rio de Janeiro Nós temos A El Pinar Que talvez aconteça Também no Uruguai Você já esteve lá Eu já estive lá É uma pista Que venta muito Foi fazer a vistoria técnica Você esteve lá No ano passado Numa etapa da TCR E é uma pista Curta também Que venta muito E tem muita areia Então vai ser uma coisa Uma novidade muito engraçada Muito interessante Eu torço muito Para que saia a corrida Do Uruguai também Eu também Sem contar que depois A gente dá um pulinho Lá em Punta del Leste É Comer umas media lunas Uruguai Teremos a opção Da pista de Punta del Leste De rua também Mas o prefeito Falou que acha muito perigoso Essa etapa de BH Vai ter uma cidade De entretenimento Vai ter feira gastronômica Shows de renome nacional Arena de esportes digitais Pista de kart Parque de diversões E roda gigante Vão ser quatro dias De evento Mega evento Vai ser muito mais Que uma corrida na verdade Um acontecimento Meu almoço Pode mandar uma marmita De feijão tropeiro Então na imagem Da feira gastronômica Tinha uma foto De uma feijuca Feira gastronômica Eu estou dentro Eu sou do pão de queijo Também do tutu de feijão Minas Gerais É um estado Sensacional Feio de leite Agora vale ressaltar Que assim A gente é a maior categoria Do Brasil Dizem que na América do Sul Também Eu concordo Mas assim A importância Para o país A gente tem fãs Da Stock Car No Brasil inteiro Então a gente está Adicionando um estado A gente está dando A possibilidade Da galera de Belo Horizonte Ir lá E uma coisa Que eu ia perguntar Para vocês Que já tiveram A oportunidade De ver a Stock Car Num circuito de rua A gente acaba tendo Mais um envolvimento Do público local Com certeza Super Mega O povo quer A visitação de boxe O povo tenta invadir Leva licatinho Para cortar a lambrada Vai ser assim Nossa é muito legal Vamos me preparar Psicologicamente Pista de rua tem isso Essa proximidade Com o público Mas é bacana A gente ter uma praça A mais Também Porque isso cria Possibilidade de ativações Para as equipes Para os patrocinadores A gente está falando De um campeonato Que tem grandes marcas Dentro Tem 16 equipes Tem 32 pilotos É elite do automobilismo brasileiro Então ter uma praça a mais Também é muito importante Para esse nosso ecossistema Afinal a gente gira Uma economia aí Muito forte A gente está falando aí De um evento De uma corrida de Stock Car Ela tem em média 4.500 a 5.000 pessoas Trabalhando É uma cidade E fora a galera Que viaja Para assistir De tudo quanto é lugar A gente às vezes Sei lá Está no sul Chega gente do Mato Grosso Então movimenta Muita economia local Aliás Osílio Vamos fazer um desafio Para Minas Para angariar mais Angariar Gostei Angariar mais seguidores 20 mil seguidores No dicionário Aurelio De 1850 O cara que mostra Que está seguindo A gente ganha desconto Mas você entendeu E para a gente conseguir 20 mil seguidores Para o Youtube Só em Minas Quem seguir o canal Vai ganhar uma volta Na lancha do Hélio Pingo Lá na represa De Guarapiranga Mas vamos organizar Assim essas campanhas Porque deu super certo No ano passado Vamos aqui Que a gente tem muita coisa Para falar Antes da gente seguir Nosso bate-papo Apresentar as equipes Mostrar o que mudou O que continuou Tem equipe que foi eliminada Do Big Brother Tem equipe nova Mas vamos escutar O cara que vai Ter todo mundo Respirando no pescoço dele Durante 2024 Que é Gabriel Casagrande O nosso atual campeão Bom pessoal 2024 Começando mais uma temporada De Stock Car Com muitas novidades Curti muito Aproveitei muito Esse tempo de folga Que a gente teve Principalmente por ter conquistado O título no final Do ano passado Sou muito grato A minha equipe Todos os patrocinadores Por tudo que a gente viveu E por eu ter essa oportunidade De fazer mais um ano Com eles Tenho certeza Que vai ser um ano Excepcional Eu acho que a equipe Está muito bem preparada Para a gente enfrentar Mais 12 etapas No mais alto nível Para que a gente possa Primeiro objetivo nosso É brigar no final do ano Estar na briga pelo título E aí quem sabe Levar o tricampeonato Para casa Com relação às novidades No regulamento Eu particularmente Gostei demais Acho que ficou um regulamento Que valoriza muito A performance A classificação Vai ficar ainda mais importante Do que já era Nós pilotos e equipes Nós sabemos que Classificar bem Para largar na frente Na stock car É muito importante Uma categoria Que é extremamente competitiva E agora vai ficar Ainda mais importante Porque se você fizer Um qualifying Um pouquinho ruim O seu fim de semana Já vai por água abaixo Então eu acho que ele O regulamento Ele valoriza Quem tem essa performance E quem está mais bem preparado Então vamos para mais um ano De muito sucesso Desejo muitas coisas boas Para todos vocês E que a gente possa Comemorar muito Curtir muito Quem sabe lá no final do ano Levar mais um título para casa Valeu Um grande abraço Temos um Gabriel Casagrande Feliz Demorou para ele fazer Um churrasco para a gente A promessa já fez Não sei quantas Demorou não Está demorando Porque não fez ainda Já ofereci Faz churrasco Todo santo dia O cara foi campeão Mas chamou a gente Para a festinha Pois é Mas você sabe que sim Acho que vai ser mais fácil Porque é uma sábado Uma domingo Dá mais tempo Sábado dá para a gente Sair da pista Goiânia Gabriel Você tem uma semana Para se ajeitar Tempo É isso Eu vou te falar É um piloto Que tem muita chance De ser campeão novamente Tricampeão você acha? Esse casamento Amatheis Vogel E Gabriel Casagrande É um casamento Que se mostrou Muito feliz Desde o início Deu liga Logo no início Então Óbvio que a gente Vai ter muita gente Na briga Óbvio que a gente Tem grandes equipes Grandes pilotos Na categoria Mas esse cara aí Vem com tudo novamente Seria o nosso terceiro Tricampeão No grid É um excelente piloto Ele fez um teste Em Daytona Foi super bem E nas 12 horas de Daytona Ele estava lá Para ser contratado Pela Ferrari E ele estava cuidando Da condição física dele Passou as férias Estou rindinhas Correndo É legal Mesmo que comendo Bastante proteína Manutenção de foco Manutenção de foco Do Gabriel Casagrande Tudo bem que a gente Está falando de pilotos Profissionais A gente não está falando De cara que é Piloto de fim de semana Mas essa manutenção De foco Após conquistas A gente está falando De um campeão Relativamente jovem Um bicampeão Relativamente jovem Tem 27 anos Já sou Já sou o rei da cocada Já sou o gás da coca-cola Mas não O cara está focado E quer o tri Você vê que ele está Tão focado Que até o cabelo Ele cortou A gordura do corpo dele É a gordura da picanha Não, mas você sabe O que mais me chamou Atenção nesse vídeo todo Gabriel Vestindo o Gabriel Você sabe A camiseta dele Adorei Ah, mas tem que ostentar mesmo Eu vou mandar fazer Uma camiseta Letícia da Atena Anota aí, Eric Para vender? Não, eu quero para usar Mesmo A transmissão Errado não está Se eu sou campeão Da STK Eu vou usar Uma do Julianelli Temática lá Campeão da STK Fazer uma do Julianelli Beijo, chefe Bom, vamos fazer O que a gente está aqui Para fazer O nosso assunto principal Aqui É Analisar As equipes As novas configurações Equipe que saiu Que não existe mais A gente tem equipes novas A dança das cadeiras A mudança aí Dos pilotos Então vamos começar Com Põe na tela Por favor aqui Pelo começo Ela mandou um põe na tela Pelo começo Eurofarma RC Por que a gente está começando Pela Eurofarma? Porque é a atual campeã E temos aqui Muita coisa para analisar Na Eurofarma Lembrando que É uma equipe muito forte Com um chefe de equipe Muito forte O único cara que esteve Em todas as corridas Da Stock Car E temos seis títulos aqui Três e três E um cara que acabou de ganhar Em Daytona E um cara que acabou de ganhar Em Daytona Exatamente O Serra Não tem muito o que falar dele Pode chamar como você chama O Dani Pode O Dani Também conheço ele Desde quando ele nasceu Acho ele Uma das pessoas Mais focadas Da Stock Car Ele é impressionante A preparação espiritual dele Física Ele Morando na praia Morando na praia Ele senta no carro de corrida Antes de sair do boxe Ele faz o traçado inteirinho De olho fechado Inclusive com as correções Você já viu? Exatamente Então esse cara pra mim Ele é o top do top Ricardinho eu gosto muito também É um cara muito rápido Também é tricampeão Vai falar o que? Você ouviu algum boato dele? Pois é Em agosto Breaking news Em agosto Com o O O O O O começo das fofocas Da próxima etapa Ele estaria Fora da Stock Car E o Gaitano de Mauro Estaria no lugar dele Mas eu acho que ficou Tanta fofocahada Que no início de Outubro Fim de setembro Já anunciaram os dois Ele completa 20 anos De Stock Car Ele estive em 2004 O Ricardinho Maurício Eles tem essas caras de bebês A grande novidade da Eurofarma É que não tem novidade Pra esse ano A novidade é que não tem novidade É o time que tá ganhando Que nunca mexe E o Ricardinho é um cara Que é muito focado É um cara muito forte Ganhou as mil milhas Agora em janeiro E é um cara que tem A idade da Stock Car Ele nasceu também Em 79 E é um tricampeão Da categoria Que tá Inclusive Num bom momento Venceu corridas Em 2023 Então é um cara também Que continua Em alta performance O Daniel Ele vai continuar Fazendo os campeonatos Lá fora Pela Ferrari Eu soube Que ele teve um convite Pra mudar pra Europa Com a família E tudo Mas que ele falou Não vou abrir mão Da Stock Car Porque me interessa Eu quero ficar na Stock Car É Hélio Você viu que o negócio Ficou sério Você disse Não Todo mundo quer ganhar Corrida Esse é um cara Que ele não tá nem aí Pra ganhar a corrida Ele quer Ele quer ganhar o campeonato Ele é um cara Que vai saber jogar Com posição de largada Com o misto Das duas corridas Esse vai saber jogar bem Se bem que eu acho Que ele vai perder Uma prova O Ricardinho vai se dar mal Porque o Ricardinho Era o rei da corrida 2 Mas a leitura de corrida Do Ricardinho Também é muito forte Então é um cara Eu tô curioso pra ver O Ricardinho Nesse novo regulamento também Porque ele é um cara Que pega as coisas muito rápido O Ricardinho Ele é um cara Ele é mais ligado Nesses marcos Ganhar corridas importantes Lembra que a gente Tava fazendo O mini dock Da Chevrolet 500 Sim Ele zerou o jogo A gente perguntou Pro Daniel Falou assim Você gostaria de ganhar A Chevrolet 500 Afinal de contas É uma corrida importante Aí ele fez as contas Não, eu prefiro ganhar outra Porque a outra vale mais A 400 Aliás, um cara Ele tá nem aí Um cara ganhar as duas corridas Nesse ano Eu lembro Ser bom O cara vai ter que ser bom Lembrando que a gente Teve dois pilotos Nesse formato Que zeraram o jogo Até agora Ricardinho Maurício Rubens Barrichello Em Goiânia Agora acabou isso daí Agora acabou isso aí Será? Olha Vai dar pra zerar o jogo ainda? A não ser que seja Se Goiânia for um real externo Assim, talvez até role Sei não, hein Eu acho que é mais provável Zerar o jogo agora Do que era antes Você acha, Zeres? Por quê? Eu acho Mesmo o cara largando em décimo segundo? Mesmo o cara largando em décimo segundo Ou não O cara pode largar na meiuca, entendeu? O cara que for ali de quinto ao oitavo De quinto a nono no classificatório Ele pode se dar muito bem nas duas corridas Ele vai ter posições de largada ali Terceira, quarta, quinta fila Nas duas corridas Eu acho que esses caras, de repente São os caras que podem zerar o jogo As estratégias diminuíram um pouco O nosso segundo bolão O leque de estratégias também diminuiu um pouco Tô com Osiris nessa daí Gente, vamos lá Porque a gente tem bastante equipe Temos 16 equipes esse ano Tô aqui de cheio Ipiranga Racing Os outros amarelinhos Outro time que não muda nada E o Camilo Batendo na trave mais uma vez Esse ano Com o novo formato É a chance dele poder virar o jogo É, torço muito Porque ele ganha um campeonato Porque muita gente já tava engessado No formato anterior Nesse ano vai mudar Ele é um cara que teve aí No ano passado A décima terceira disputa De título dele Ele postou isso Inclusive no Instagram Décima terceira Super orgulhoso 20 anos de estocar Mais de 20 anos de estocar E sempre em alta performance Sempre competitivo E vai vir competitivo Mais um ano Mais uma vez Pode ter certeza Décimo quinto ano dele Com o Vichinho de Ipiranga É isso E vai tá brigando Por esse campeonato Pode escrever Vai tá brigando por esse campeonato Agora O César Ramos Tá numa crescente É um cara que tá Inclusive aprendendo Muito nessa estrutura Do Matheus Ele tá entendendo mais A dinâmica da Estocar Esse novo formato Também pode ser benéfico Pra ele Porque vale mais Aquela coisa Do dar tudo Numa corrida Pensar mais As duas provas De uma vez Então ele vai poder Ter um foco maior Numa prova só De repente pode ser Uma surpresa nesse ano também E é uma dupla Que tem uma boa sinergia também E o Thiago volta É isso que eu ia falar É uma dupla forte Se eu não tô enganado É a equipe que mais Apanhou o ano passado Nas corridas Que não conseguiu Terminar a corrida Por questões De terceiros E foi vice-campeão Acho que a grande Questão É Que esses dois pilotos Eles consigam Manter uma certa Regularidade Eu acho que a gente Principalmente do César A gente viu muito Sobe e desce Sobe e desce Ele teve muito Ótimos momentos A Ipiranga liderou A maior parte Do campeonato de equipes Bom gente Essas pancadas Que ferraram ela Inclusive eu acho Que foi Na Foi na semifinal Que a Que a Eurofarma Foi consagrada Campeã Na verdade Matematicamente Foi na final Mas assim Eles chegaram Separados por um ponto Na semifinal Foi um ponto É verdade E aí acabou circunstancialmente Que a Ipiranga Teve um fim de semana ruim A Eurofarma Foi muito bem E aí chegou Com muita vantagem Para a final Mas até ali A semifinal Eles estavam separados Por um ponto Vamos falar então De Amatês Vogel A equipe De A equipe de Gabriel Casagrande É uma dupla Que também já está Bem sedimentada Os dois se dão bem Isso é muito importante O ambiente né Vicario Sim Apesar da diferença Um pouquinho de desempenho O Gabriel sempre um pouquinho melhor Mas os dois Sempre trocando muitas informações O Luca sempre entrava Antes na pista Passava informações Para o Gabriel Nas transmissões A gente conseguiu Isso é mega importante Mostrar bem isso Uma equipe bem entrosada Os pais bem entrosados Também Os pais sempre presentes Seu Edson Seu Edson Vitão E me chamou atenção Como em 2023 O Forest evoluiu Em classificações também A gente viu o Forest Um puxo outro né Promete mais para essa temporada Também É a gente vê Bom Eu não estou na Stock Há tanto tempo Quanto os senhores né Mas nesses três anos Eu estou indo para o quarto ano Eu vejo uma diferença Isso é muito grande Uma evolução em certos pilotos O Forest é um deles Massa nem se fala Impressionante César Ramos também Quando eu entrei Não fazia nada E agora tem ótimos momentos Voluindo muito Com certeza Muita evolução Vamos falar então Da Team RC Vamos lá RCM que é a segunda equipe Do Meinha né Que é um cara que DNA Meinha DNA Meinha Aqui não muda nada também Até agora não mudou nada né gente Mas aí Mas aí a gente está falando Não mudou Mas a gente tem uma análise Para fazer Talvez seja o que o Bruno Vai falar A gente tem um cara Quase veterano Vamos dizer assim né Que é esse cara Que está de vermelho aí Ricardo Zonto Que fez uma temporada Sensacional Espetacular Um dos melhores Espetacular Ele conseguiu repetir Isso E se o Bruno Continuar evoluindo Como evoluiu No ano passado É uma equipe Para a gente ficar Muito de olho Aí na briga Pelo título Osíris Lembrando que você Deu ao Zonto Uma vez Acho que não me lembro Onde foi Uma pole É uma vitória Em São Paulo Foi em São Paulo Você deu umas dicas Saiu para jantar com ele E ele veio aqui E fez a pole Isso O Zonto que foi terceiro Colocado na temporada passada Já foi vice-campeão Da categoria em 2020 E é um cara Que está aí Tricampeão da Corrida do Milhão E um cara Que está aí Em fevereiro Fazendo 48 anos de idade Você vê também A longevidade De um piloto Competitivo Dentro da Stok É um cara Que foi campeão mundial De ganho turismo Passou pela Fórmula 1 Tem um currículo Muito vitorioso Por onde passou Mas é um cara Mas é um cara Que continua Performando muito bem E o Bruno É um piloto Que evoluiu muito Dentro da sua trajetória É outro também Teve um ano difícil Em 2023 Um ano Um pouco atípico Em relação ao que ele tinha Feito em 2022 E que vem mordido Chegou na disputa A gente reparou Nas entrevistas Nesse ano Que ele estava Um pouco mordido Cara, precisa encaixar As coisas Quem que apanha Quando o piloto Está mordido Dona Letícia Beijo para vocês Mas é aquilo Se as coisas encaixarem Principalmente No primeiro terço do ano Eu acho que é um cara Que pode vir para brigar Por título também E o Zonta é outro O Bruno teve 10 corridas Que ele não pontuou No ano passado Foram 10 corridas Que o Bruno não pontuou E se eu não estou enganado 5 que ele não conseguiu Completar a prova Esse ano ele vai pontuar Vai pontuar E o Zonta também Evoluiu bastante Nesta pista Virou maratonista Pegou gosto Por correr a pé Está fazendo várias maratonas Levando o Júlio Campos Junto com ele Também está bem focado Respeito dos veinho Respeito dos veinho Olha, ele realmente Assim, eu só não gostei O ano passado Que ele achou Que eu tinha a mesma idade Que ele Mas fora isso É um cara que eu gostaria Eu acho que ele merece Levar o título de Stock Car Poli Motorsport É Poli Motorsport É uma equipe do Paraná Também Então ele é paranaense Pode dar uma liga Uma sinergia maior Até com relação a isso E o Átila Abreu É um piloto Que já foi vice-campeão Da Stock Car Um piloto que já venceu Muitas provas Venceu duas provas No ano passado Está com essa equipe Desde o começo Está com essa equipe Desde o começo Isso aí Ficaram falou um ponto importante É o cara que começou Esse projeto junto Com o Polenta Porque o Polenta É meio sócio O Polenta trouxe ele Da RCM Isso O Polenta era Os dois estavam na RCM Isso O Polenta ele era Um engenheiro-chefe do Meinha Fundou a sua própria equipe A Poli Motorsport O Átila está aí Desde o início desse projeto também E vai chegar o Júlio Que vem também De um ano muito forte O Júlio veio de pódio Aí no final do ano E tudo mais Brigou sempre ali No top 10 Se dá bem com o Polenta O Júlio também Vai ser interessante Essa equipe Vai ser interessante Vai ser bacana A disputa interna Vocês que sabem Dos babados aí Eu sei de nada Vocês sabem dos babados Principalmente esses dois aqui Por que você acha Que rolou essa troca? Por que vocês acham? A minha opinião É Que o Massa pediu Sim, eu também acho Os dois trocaram de carro E o Massa Decolou É isso, gente Eu acho que tem até Uma questão de marketing Aí também, viu? Será? Eu acho que sim Porque você mantém Os patrocínios Do Júlio E do Felipe Porém Você coloca eles Em boxes distintos Mesmo sendo só dois carros Mas você coloca eles Eles podem competir Entre eles Livremente Sem problemas internos Na casinha É Você não tem Nem uma coisa que a Shell faz Da mesma equipe Mas eu acho que Uma questão Para a gente ficar de olho É O peso Dessa mudança Porque você tem Um Suzuki Mudando de equipe Falando assim Não, eu vou sair da pole Numa temporada Que ele teve os melhores resultados Exatamente Brigou por título Chegou em quarto Chegou a estar em quarto No campeonato Brigou pelo título Então pode ter um algo a mais Digamos assim Nessa troca Dentro do que o Vitória Falou aí Quem pediu para mudar Desde o início Eu vou dizer uma questão De preferência interna Mas tem Tem alguma coisa Para a gente Ficar de olho sim Nessa temporada E o Júlio chega Em um período Que ele está muito Em evolução Com apoio forte Uma disputa interna Entre petrolíferos De uma equipe Fogo no parquinho Isso já acontecia Na full time Teixaco Shell Imóbil Teixaco Shell Imóbil Faltava só uma Para completar ali A cartela Que inclusive Não tem mais Teixaco Esse ano Mas a gente já vai falar Não normal Exatamente KTF Sports Pessoal Vamos ver As carinhas De quem está na KTF Aqui não muda nada É o Digo está só Por alguns detalhezinhos Ali de patrocínio Mas o Cacá Vai com patrocínio novo É Ele está gostando De dar da KTF Está continuando Continuidade Fazia tempo Que nasce média Ele apanhando Lembra Lembra do comentário dele Na penúltimo Ah eu vou repensar Para o ano que vem Repensou O Batista saiu Mas olha Foi repensado O Cacá Ele está só com o Digo Dos Batista agora É isso Mudou de Batista Tem um detalhe legal Eu gosto muito De falar da nova geração Que está vindo aí A gente vai tratar Deles um pouco mais A frente Mas uma coisa Que eu acho legal É o Cacá Na fase que ele está Hoje ele é um dos Dinossauros que a gente tem Já renovar por dois anos Ele anunciou a renovação Já por dois anos Então o Cacá está garantido Até 2025 É isso O Cacá que tem a mesma idade Do Ricardo Zonta Também Que esse ano Vai fazer 48 anos de idade Tem 5 títulos Na Stock Car Não é Um personagem qualquer E justamente por isso É o cara que foi trazido Para a KTF Para construir Uma equipe campeã Essa é a missão dele Ele conversou com a gente No início da temporada passada E que o papo Da aproximação foi esse Nós queremos entender Os caminhos Para nos tornarmos Uma equipe campeã Que ele é um cara Doze anos do último título O Cacá é extremamente profissional Além da parte de piloto dele Do currículo dele Ele tem um negócio em cima disso Ele sobrevive do automobilismo Então ele Eu acho que ele tem lenha Para queimar ainda Essa é a minha opinião Com certeza A gente quer ver A gente quer ver Eu vi nesses 3 anos de Stock Car Vi pouca coisa do Cacá Eu acho que não foi uma boa fase A primeira etapa que eu cobri Ele conseguiu um pódio Ou uma pole position Em Goiânia Uma pole em Goiânia E esse ano O ano passado Ele teve quantos pódios? Acho que foi dois pódios Ele andou com três rodas Isso é o ebro E é bacana também Porque essa dupla Com o Digo Ele é um pouco Manager do Digo também Ele atua também Na captação de patrocínio Então é um cara que ensina Para o Digo Não só dentro da pista Mas também fora da pista Bastante É o choque de gerações Que a gente vê na Stock E a gente vai falar Sobre isso mais a frente Sobre os nossos New Kids on the Track New Kids on the Block Porque a gente já viu Em determinada época Até rolava aquela nomenclatura Os dinossauros contra os baby sauros Está fazendo 20 anos isso aí Isso aí foi o começo dos anos 2000 2001 Era o Beto George Era o Nono Esses baby sauros A gente chegou aí Era o Camilo O saco E os baby sauros Que viraram dinossauros Mas a gente vai falar sobre isso Esse ano são os boomers E os millennials Agora a gente tem os dinos Que são os caras acima dos 40 Aí a gente tem os T-rex Que são os caras T-rex Senhor Vocês já estão inventando Para brigar com o tinto E tem os baby sauros Que estão chegando agora Os iguais Rolê aleatório Vamos falar de Lubrax Podium Bora aí Felipe Massa agora Dois caras Dois caras Que terminaram a temporada em alta Dois caras estão bem em alta Massa terminou ganhando corrida Suzuki entre os seis primeiros Andando bem ganhando corrida no TCR também Mas vamos lá O Massa O ano passado Primeiro a gente via Um Júlio Campos Se destacando mais na equipe E o Massa Com uma fase Muito ruim Lembra Ele não passava da segunda A terceira nota A primeira corrida Ele já acertou a traseira do Sala Já capou E agora Como é que vocês acham Que vai estar o novo clima Porque Se o Suzuki Mantiver o desempenho Do ano passado Vai ficar mais pau a pau Dentro da equipe Ficar mais equilibrado Na minha opinião também Eu ia dizer exatamente isso Acho que essa equipe Vai ser uma das mais equilibradas Em classificação Em corrida Em tempo Sim O Suzuki tem mais tempo De categoria que o Felipe Ele já está aí Há alguns anos na estoque Mas ele sempre foi O cara da constância Uma coisa muito forte No Suzuki É a constância Aquele cara discreto Que você Quando percebe Ele está ali No top 5 E esse ano O que esperamos desse ano Constância Para o cara estar sempre Discutando o campeonato Tomara Porque eu acho que As atenções Vão ficar todas Para o Felipe Na equipe É mas aí que está O cara Do patrocinador Por tudo Então mas aí que está O cara que é o come quieto Que come pelas beiradas Ali que chega A gente estava No ano passado Com a Poli Motorsport O Atila ganhando corrida Fora do top 15 E o Suzuki Sem aparecer Fazendo um podiozinho Ou outro ali De repente em quarto Estratégia Daniel Serra É isso daí pode também Dar uma pimentinha É que o Atila ganha a corrida Também é importante Sim Mas isso pode dar uma pimentinha Agora o Massa Deu uma evoluída Brutal Ele teve um primeiro ano Muito difícil Em 2022 Muito difícil A adaptação dele Na estoque E 2023 Ele veio evoluindo Aos poucos A segunda metade Da temporada Ele começou ali Com dois pódios Interlagos Que foi muito simbólico A gente falou A relação dele Com Interlagos A gente tratou na época Como o grande momento Dele na categoria Até então E aí ele veio Com o segundo semestre Fantástico Que ele venceu duas provas Foi nesse momento Que ele tocou o carro Não foi Vicário? Foi Inclusive o layout do carro É o layout E o carbono neutro Deve continuar Inclusive a gente tinha Miniatura Tá por aí Já já a gente pega Deu sorte Esse livery Mas o Suzuki Em relação ao ano passado Ele tá de parabéns Foi a melhor temporada Que ele fez de longe De longe Tomara que ele consiga Novamente apresentar Um bom desempenho Que é uma readaptação Eu não lembro dele Ter corrido anteriormente Com o Meneghel Quero ir no novo Restaurante de Felipe Massa Mas vamos falar Da Mobile Alley Full Time Sports A equipe de Rubens Rubens e Dudu Barrichello A gente viu no ano passado Os dois correndo juntos Já Pai e filho Foi muito legal E foi muito legal Acompanhar o Rubinho Acompanhando a temporada Do Dudu Ele tava fazendo O seu próprio campeonato Mas ele viveu A temporada Do Dudu De uma maneira Que eu nunca tinha visto Isso na categoria antes Ele se emocionava Mais com o desempenho Do Dudu Do que com o dele E é outro que tá magrinho Aí é o pai de piloto Ele emagreceu 11 quilos Tá gente Eu tava com ele Esses dias Na gravação do Acelerados Falou que emagreceu 11 quilos Rapaz E aí a gente vê Que o Rubinho Vinha de título Aos 50 anos de idade Campeão da categoria Com o Dudu Estreando E o Dudu Já venceu Corrida no primeiro ano Sim E deu cada passão No pai também Algumas ocasiões Que foi divertidíssimo Vamos combinar E você vê Na corrida própria Acho que foi em São Paulo Que o Rubinho abandonou E o Dudu Cascavel 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 Teve um mega resultado E ele Você vê lá A emoção dele E a alegria dele O Rubinho abandonou O acidente E o Dudu Se aproveitou Do safety car E foi emocionante O mundo dos espertos Osíris De Cascavel Com toda certeza Vamos colocar um pouco Osíris na tela A questão da estratégia Do Dudu A questão da estratégia Do Dudu Deu a sorte De entrar no box Enquanto podia entrar No box E aí a partir do momento Que o safety entrou Beneficiou A parada dele É assim como foi O lance da final Do campeonato A gente tinha o safety Parado antes Da saída de box Quem saiu do box Se deu muito bem E aí a gente teve O resultado Que a gente teve Na corrida final O que eu gostei Daquela vitória O Rubinho é o segundo Colocado moral Naquela corrida E o que eu gostei Daquela vitória Do Barrichello Em Cascavel Foi que o Rubinho Tinha acabado de abandonar Estava dando uma entrevista Para mim Todo moral cochor Está rolando um negócio Aí o Rubinho Vamos dar uma olhada Aí começou A chorar O que está acontecendo Aquele foi olhar O Dudu brigando Pela vitória Muito bacana Não, que momento Gente, que momento Que a gente vive Na Stock Car Agora, Osiris Vou aproveitar aí A tua opinião Sobre Blau Motorsports Não muda nada Né Mas Baseado no que rolou O ano passado O que você acha Que vem por aí? Tem que ver O tanto que a equipe Vai conseguir levar E principalmente os pilotos Vão conseguir levar Os calidades Que tem pela frente A gente sabe Quando o cara Está focado Só na Stock Já é muito difícil De ele obter resultado A gente está falando De uma equipe Que é grande Que tem estrutura Está tudo certo Com isso Mas que atua Só aqui dentro do Brasil Em pelo menos Dois campeonatos E a gente tem O Fraga E o Codaíra Anunciando a participação Em outros campeonatos Fora do país Também E campeonatos fortes É uma agenda cheia Codaíra corre com o dono Está tudo certo E são campeonatos fortes Eu não sei até que ponto Essa questão de participar De vários campeonatos Uma hora você está Em um carro de um jeito Outra hora você está Em um carro que anda De outro jeito Enfim Se isso pode afetar Ou não o rendimento deles Dentro da pista De qualquer maneira A gente está falando De dois grandes pilotos O Fraga já provou Nessa temporada Com os resultados que teve Com o pole E tudo mais Não teve vitória O grande cara Vitória Buscando E o Alan Que está aí Numa saga Para buscar Retomar vitórias Faz tempinho Que ele não ganha Uma corrida também É outro que vai completar 20 anos de estocar Em 2004 Osiris Diz a lenda Que um piloto Que quanto mais Em atividade ele tiver Não interessa onde Pode ser um carro dianteiro Pode ser um carro De 200 cavalos Ou um carro De 700 cavalos Quanto mais atividade Ele tem Fim de semana Fim de semana Ele fica mais rápido É reflexos E tudo Apura tudo O Suzuki é exemplo Eu também Quanto mais coisas Eu narrar Com mais ritmo De narração Eu vou estar O problema é que assim Uma hora eu estou narrando Uma categoria Que inverte grid De 6 Daqui a pouco Eu vou narrar Uma que inverte grid De 12 É só não chamar Soca de TN Está tudo certo Eu confundo bastante Inclusive o nome Dos pilotos E está tudo bem Vamos falar então De Full Time Sports Full Time Sports Olha Molecada nova Essa daqui eu acho Que é a equipe mais jovem Se juntar os dois E vai ser muito interessante Ver esse crescimento Porque o PT Coffee Foi o piloto Que de fato Se consolidou Em 2023 Ele chegou ali No top 10 Do campeonato O tempo todo E era um piloto Que tinha uma experiência Muito pequena Com esse tipo de carro Uma experiência muito pequena Com turismo Carros de turismo E conseguiu andar muito bem Teve ali uns infortunios No final do ano Senão ele teria Terminado entre os 8 primeiros Com toda certeza E o Leist É um cara Que fez uma prova Substituindo o Tony Canaan No ano passado Andou muito bem Lá no Tarumã E promete muito Para esse ano É um cara Que vai dar muito trabalho É um cara Que vai ser muito grande Na Stock Car Se fizer tudo certo Falando em New Kids on the Track Né gente A gente tem esses dois aqui Os New Kids on the Track Tem menos de 23 anos Né Correndo contra Rubens Barrichello Que tem 50 Imagina O dobro Essa equipe Aliás a full time Tá com O Rubinho É o vovô ali Que tá com 52 51 pé 52 E os meninos Tudo 20 e pouco Tem que educar Na base da porrada Né Vamos lá Crown Racing Crown Racing também Temos mudança Novidades Time novo também É Saiu dos braços Da TMG Voltou a ser toda Do William Lube É E agora tem A chegada do Felipe Batista Que vem aí De alguns anos Na estrutura da KTF Que ele foi formado Inclusive Na divisão de acesso Pela KTF Subiu para a categoria Principal pela KTF Ele sai agora Da equipe E se junta A Crown Com o patrocínio Da Texaco Que nos últimos 3 anos Ficou com o Tony Canaan O Tony A gente tem inclusive Uma mudança revolucionária Essa daí Sim A gente tem inclusive Uma matéria muito emocionante Aqui no Stock Car Channel Já pensou se isso Anunciava naquela etapa Do Velopark Que eles dois se pegaram Seria sensacional Gente do céu Não é Vocês estão gostando De uma polêmica Babados É o que a gente gosta A gente podia fazer Uma rodinha dessas aqui Um podcast Que é só dos babados Da Stock Car Quem estiver pescando Os easter eggs Nas conversas É isso aí E o Enzo Elias É um cara que fez A primeira temporada dele No ano passado Então conheceu Melhor o carro Conheceu melhor as pistas Apanhou bastante É um cara que Eu faço uma leitura De que ele Chegou de outra categoria Com uma sensação De que ele performaria Bem de cara E não foi isso que aconteceu E isso deu uma derretida Nele assim É uma coisa Ele vinha de um carro Com várias assistências Tecnológicas Ele veio pro carro Mais rudimentar Isso E aí ele precisou Tipo se retrabalhar Um pouquinho Na questão da pilotagem dele É um cara que Com cabeça no lugar Tem muita chance De evoluir Pra temporada Não só pra essa temporada Mas pra muitas temporadas De nós tocar Mas que apanhou muito Em 2023 Esse aí tem vida longa Esses dois Eu também acho Em 2024 A gente vê um monte Desses rostinhos jovens Que não são mais rookies Que eram ano passado Vamos ver o que essa galera Vai fazer Cavaleiro Esportes Cheio de novidade Outra revolução Agora é tudo novidade Esse foi o tiro certo do ano Mudou tudo Lamento pelo Marquinhos Grande cara Também lamento pelo Marquinhos Mas assim O cavaleiro deu o tiro certinho Esse ano Pegou o Nelsinho Que é um cara rápido A gente vê que ele anda rápido Pegou o engenheiro Da Hot Car Que era o cara Gustavo Que era o cara mais Desejado por todas as equipes Porque ele realmente fez A Babi acordar Fez os carros da Babi andar E o Gaitano Que não tem nem o que falar O Gaitano é um dos caras mais rápidos Da pista hoje É bom a gente falar Que o Gaitano Tá num programa de formação Da Eurofarma Sim Para ser o substituto Ou do Ricardinho Ou do Daniel Serra No futuro Mas eu acho que a disputa interna Vai ser bravíssima Porque o Nelsinho É um cara muito exigente Muito exigente E o Chato né É Mas isso vai ser bom Isso vai ser bom Cara sem papas na língua Mas eu comentei isso Com os amigos Mas tem que ser chato Sim Mas eu comentei isso Com os amigos outro dia Vai ser importante Até para o Gaitano Para o aprendizado dele Porque o Nelsinho É um piloto de muito sucesso E por onde ele passou Muito também Pela forma dele trabalhar Aquela coisa que a gente fala Do egoísmo O Gaitano é muito paz e amor Isso Exatamente E o piloto Ele tem que ser egoísta Ele tem que querer as coisas para ele O Gaitano vai entender Esse modus operandi Do Nelsinho Vai sofrer um pouquinho Talvez Mas isso vai ser positivo Para ele também Se construir como piloto Mas os antigos engenheiros Do Nelsinho Seguiram com ele Foram para Cavaleiro também E parte né E o argentino Para o Gaitano Eu quero saber Como é que vai ser A comunicação interna Para passar Cada um vai ficar No seu lado da garagem Não vai ter muita ideia não Essa é a preocupação Mas olha Tem que ver até o estilo De pilotagem dos dois Para ver se combina Eu já acho que vai haver Muita integração Pelo que eu acompanho Da Cavaleiro No box mais aberto Da Cavaleiro Que é o box da F4 E eu vejo que todo mundo Troca todo tipo de informação Você vai falar F4 é diferente da Stock Concordo Certíssimo Mas o método de trabalho Ditado pelo Beto Cavaleiro É de trabalhar todo mundo junto Para todo mundo subir junto Então eu acho que Não vai ter muito essa coisa De isolar a informação não Quero acreditar que vai ser uma equipe É bom lembrar né O Nelsinho foi o cara mais rápido Do ano passado Só não foi constante nas corridas Mas foi o cara que teve O maior número de voltas rápidas De maior velocidade média E tudo mais E o Gaetano foi um cara Que remou demais No ano passado Estando na Hot Car Eu acho que é um espaço merecido Todos nós sabemos A qualidade que ele tem para pilotar Agora eu vou falar uma coisa para vocês A gente está falando De um campeonato de 16 equipes Um ano muito difícil Que a Cavaleiro teve Ficou muito para trás Mas esse ano É uma equipe para brigar ali Por top 5 de campeonato Fácil Com certeza Agora o Gaetano Ele está na terceira equipe Em 3 anos né Sim O que vocês acham O Gaetano é aquele cara Que ele tem que lutar Pelo orçamento Exato E aí achar um banco Nos 45 do segundo tempo E mesmo assim Conseguiu mostrar serviço Ele conseguiu a valda No meio do ano Acho Mas vai ser importante também Isso para a formação dele Essa coisa de você ter mais repertório De ter mais entendimento De outras referências Vai ser bom também Lembrando que na última etapa Ele não tinha orçamento Nem para fazer a última etapa Ele não fez né O valor dele é limitado O valor realmente dele é limitado Até ele conseguir chegar lá na Euroforma Na substituição do Ricardinho Ou do Daniel Não A gente espera que ele tenha Um ano mais consistente financeiramente E que ele continue distribuindo valda Para a gente É Que é muito agradável É caro pra caramba Na visitação Eu sempre falo pra ele Esse é o brinde ideal Para comentarista Repórter Manda uma caixinha Para a gente Gaitano Vamos lá gente Escuderia Chiarelli Eita KTF KTF Desculpa Nossa Essa mudou completamente KTF KTF Sports Essa mudança é interessante Porque a gente está falando Do campeão da Stock Series É o cara que é formado Dentro da estrutura da Stock Car Eu acompanhei Dois campeões de Stock Series Exatamente E uma equipe campeã de Stock Series também O Salas Ele foi campeão da Stock Series Pela KTF Subiu Como campeão da Stock Series Agora O Zezinho Mujati Ele foi campeão ano passado Pela equipe W2 E está subindo Com o prêmio Que a Stock está dando Da vaga reservada Que é um subsídio Que está sendo dado Pela categoria Para que o campeão Possa subir E fazer essa escadinha Né Osiris A gente está acompanhando A carreira do Zezinho Desde o início Desde aquela seletiva Que ele fez em 2020 Para se colocar um piloto Na Stock Series Então é um carro Que está dentro Do ecossistema Da Stock Car Desde que ele saiu do kart Osiris Fala um pouquinho Então sobre Sobre essa escadinha Né Porque afinal de contas A gente tem aqui A gente tem a escadinha TN Stock Series Com o maior prêmio Do automobilismo brasileiro Para viabilizar A subida Para a Stock Car Foi o que aconteceu Ele não passou pela TN Mas ele vem Da seletiva da Toyota Né Isso em 2020 Exato Fala um pouquinho Dessa trajetória Ele foi piloto Toyota Gazoo Racing Eu acho que é muito legal Essa plataforma A Vicar criou Essa plataforma Que a gente carinhosamente Chama de escadinha Que é justamente Para dar essa oportunidade Para os pilotos Evoluírem Em termos de carreira Para o cara não ficar A vida inteira Correndo de kart Ou Sei lá Fazendo campeonatos Menores Então vamos pegar aqui O cara sai do kart Vamos partir do princípio Que todo piloto Começa no kart Aí Ah não Eu quero Meu sonho é chegar A Fórmula 1 Tem orçamento Para ir correr na Europa E tudo mais Então no kart Você vem aqui Para F4 Entendeu Aí você faz Uma ou duas Temporadas da Fórmula 4 Brasileira E aí você vai buscar O seu espaço Fora Em outras categorias De fórmula Ah você quer turismo Seu sonho é chegar Na Stock Car Que é a principal Categoria brasileira Então a gente também Tem essa escadinha Saiu do kart Vem para turismo nacional Que por sinal Fez a primeira etapa Ontem Lá em Goiânia Com a sua corrida De endurance Que é uma das Novidades Do calendário Da temporada Da turismo nacional A turismo nacional Oferece um prêmio De subsídio Também ao campeão Desde que ele tenha Menos de 30 anos Ou seja Que seja um piloto jovem Ele ganha também O subsídio Para fazer uma temporada Da Stock Series Que é a nossa Categoria de acesso Inclusive consta No regulamento Pilotos que não são De categorias internacionais Pilotos que estão começando Só pode chegar Na Stock Car Na Stock Pro Se passar pela Stock Series Aí ele faz Uma temporada Da Stock Series Em sendo campeão Tem esse prêmio Com o qual O Zezinho Mugiat Está fazendo Jus nessa temporada E achando a sua cadeira Na categoria principal Vai chegar na categoria principal Então acho que é muito legal E ainda tem uma outra possibilidade De repente Ah não Não quero ir para Stock Vou de TCR Também temos a TCR Brasil Temos a TCR Para quem gosta De campeonatos multimarcas Você estava comigo Interlagos No meu teste De TCR Foi muito bem Helio Pingo Muito obrigado Muito obrigado Mas eu vou falar O carro é tão forte Quanto o Stock É muito forte São carros parecidos Em tempo de volta Muito parecidos O TCR é muito bom De curva De chão E tem o seguinte fato Quem gosta de guiar Carro dianteiro Quer guiar carro dianteiro Não adianta Não gosta de carro traseiro Gente vamos continuar Mas eu acho um bom Um degrau Vamos continuar falando aqui Das nossas equipes A gente está chegando No final Escuderia Chiarelli Não é a única equipe Com apenas um piloto Nós temos outras aí Mas aqui não muda nada Sérgio Gimenez Aí não tem novidades Parece que pode ter Algum piloto na segunda vaga É Estão discutindo Estão discutindo O Carlão está tentando Fechar o com o Ramalho Ou o Lapena Agora é uma parceria O Ramalho e o Lapena Agora é uma parceria Também que está Desde o começo da equipe Sim E o outro piloto Que seria Que era da Cavaleiro Tem orçamento Dênis Navarro Tem orçamento Mas assim A impressão que eu tenho É que quem tem orçamento Não quer colocar na equipe Do Carlão Porque a equipe dele Realmente não vem acendendo Não vem acendendo Então Ele tem um problema sério Isso Mas daí a gente vira aquela Do biscoito fresquinho Que vende mais Ou vende mais Porque é fresquinho Exatamente Se nunca tem orçamento Também a equipe não consegue Não criar essa estruturação Não tem milagre Não tem milagre Tinha a Nelsinho E o Beto Monteiro Sim Mas o Nelsinho Foi um desastre Infelizmente para o Carlão Hoje todo mundo sabe Da história Enfim O Jimenez também Eu gosto demais dele Mas eu acho que ele é um cara Que perdeu um pouco de foco Na Stock Car Os negócios dele Pelo pai e tal Os negócios dele Estão indo tão bem Que ele não consegue Descer do carro De corrida Sentar meia hora E falar o que está acontecendo Ele senta no computador E vai trabalhar Exato Então a gente está perdendo O foco no automobilismo Mas que ele é um piloto rápido Todo mundo sabe Campeão mundial de carro elétrico Enfim História sensacional Mas vamos falar então Da ASR Racing Mas antes eu vou falar De uma outra Dois jovens Dois jovens Essa é a garra Essa é a garra Está subindo Desculpa é gente Agora que eu vi Garra Racing É uma equipe 100% gaúcha Gabriel Robi De pelotas Lucas Cole Lucas Cole Acho que de Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul Não foi campeão Eu acho que o grande desafio Da garra Que é a equipe dirigida Pela Dilso Morari Vai ser nas etapas Que a gente tiver Em conjunto Sim Com as outras categorias Por que? Porque a garra também Ela tem Se eu não estou enganado Serão 3 ou 4 carros Que ela terá Na Stock Series E aí a gente sabe É um salto grande É difícil É um desafio Nas etapas Que a gente tiver Só Stock Sem Stock Series Eu acho que ok Cuidar dos dois carros Metade do campeonato No caso São seis etapas Exato Agora é uma dupla Que é interessante também Pelo seguinte Esse fator de ser 100% gaúcho Vai deixar o Lucas Cole Também muito em casa Se sentindo muito em casa Para o desenvolvimento dele Acontecer de uma forma Não, não Mas essa coisa De estar mais Se sentir mais em casa Vai ser importante Para ele Ele que ano passado Competiu pela Hot Car Que não vai estar Esse ano Infelizmente a Hot Car Não vai estar Esse ano Eu acho que ele correu Pela garra na Series Mas ele correu Exatamente Pela garra na Series Ele tem um entendimento Muito forte Com essa equipe Vai ser interessante Ver o que o Gabriel Robe Também vai poder Passar para ele Porque o Gabriel Robe Tem uma extensa Bagagem Da divisão de acesso Então ele vai poder Falar para ele O que funciona O que não funciona O Robe já fez Algumas participações Na Pro Series Inclusive ganhou A corrida de duplas Com o Gabriel Casagrande Estava flertando Um tempo já Não conseguia subir Por causa de orçamento E há muito tempo Está merecendo essa vaga Isso é um cara Que está pronto Para a categoria Então vai ser muito interessante Como um vai poder Aprender com o outro Como um vai poder Ensinar para o outro E vai ser legal O sotaque Dessa equipe Tu vai sair desse box Ah não vai faltar Chimarrão no box Não é Agora sim ASR Racing E a última Não gente É a equipe Do Rafael Teixeira Que está chegando Com uma estrutura nova Equipe de Aparecida De Goiânia Que vai chamar Eu não sei Não tenho muito a dizer Do Rafael E do pai dele Porque realmente Parece que eles estão Esperando o momento certo Para dar a informação De quem é o engenheiro Principal O que vai ser a equipe E tal Então O engenheiro É para ser o Betinho Rodrigues Foi engenheiro da Blau Durante algum tempo É Mas Não sei Osíris Assim Eu não tenho Exatamente muito o que dizer Não sei você É a gente Sabe que o desempenho Dele não foi bom No ano passado Mas ele está aí Tem orçamento Para estar aí É um cara Que Pô Ele tem Muita perseverança A gente vê Que ele Ele quer demais Não Isso é indiscutível Isso é uma coisa Que a gente sempre nota O perfil do Rafa É esse Da perseverança Que você falou Que quer estar lá Que batalha para estar lá Que viabiliza Eu acho que esse é o ponto principal Inclusive da construção da equipe A equipe nasceu por causa disso Ele queria ter uma estrutura Na qual ele pudesse Ter o seu crescimento Dentro do seu tempo Fazer a sua adaptação A categoria Acho que vai ser importante para ele Pensando que a gente vai ter Um regulamento novo No ano que vem Também vai ser importante para ele Sobretudo ter tempo de pista No tempo dele No entendimento dele No aprendizado dele É isso gente Antes da gente mudar Claro Vai ser a primeira vez Desde 2001 Que a gente não vai ter A Hot Car no grid Olha gente Prestar uma homenagem a eles Um agradecimento Por tudo que eles fizeram Por grandes momentos Como a vitória do La Pena A perseverança da Babi Depois que o Amadeu faleceu Em plena pandemia Para piorar a situação Voltando de uma corrida Vamos fazer falta Esperamos que vocês Vocês já provavelmente Se desfizeram das coisas Mas espero que vocês Voltem no futuro Babi A gente vai morrer De saudade de você Mas eu tenho certeza Que a Babi vai vir visitar A gente Certamente Rata de autódromo Sai e não sai Mas foi fazer falta Porque ela era uma Representante feminina No cargo de alto nível No nosso campeonato A única chefe de equipe Que a gente tinha Na Stock Car Já teve alguma outra Chefe barra dona Mas ela foi a única Da história Chefe de equipe A gente tem engenheiros Mas chefe de equipe Só ela Só ela Realmente Vai fazer muita falta Também O abraço da dona Sibeli A mãezona do paddock A gente sempre Ia lá no boxe Para dar aquele abraço Desejar um bom fim de semana Café com leite Uma das únicas equipes Que tem café com leite Viu gente Vocês das equipes Podem providenciar Café com leite Porque Mas também Ao fim de um sofrimento Deles Também Que virou A equipe virou um fardo Depois que o Amadeu faleceu Trabalho para manter tudo Mas você sabe Cara Que a equipe chegou A ser vendida E Vendida Assinada Recebida E parece que houve A intervenção De uma filha mais velha Do Amadeu Que não é nenhuma Das duas Que Entrou com Um questionamento jurídico E Tiveram que desfazer A venda da equipe Esse é fato Mas ela ainda tem um carro Eu acompanhei isso Ela ficou com um carro Um carro foi vendido E ela está com um ainda Um carro que vai ter que jogar no lixo No fim do ano É minha gente É uma equipe que vai fazer falta no vídeo Com toda certeza Faz parte da dança das cadeiras Afinal de contas A gente tinha que mostrar aqui Quem chega Quem vai embora Não só pilotos Mas equipes também Agora a gente já tem O nosso grid Devidamente apresentado Falta alguém Falta ninguém Vamos falar então Sobre o que a gente Já beliscou Esse assunto Que são os New Kids on the Block New Kids on the Track Os rostinhos novos Olha gente Os nossos bebês Da Stock Car Mas que estão dando Muito trabalho Viu Dentro das pistas A gente tem Felipe Batista 20 aninhos Zezinho Mugiati 20 anos Gianluca Petekoff 21 anos Enzo Elias 22 Dudu Barrichello 22 Arthur Leis 22 Estou me sentindo uma senhora Neste momento Quase 20% do grid É isso Um sexto do grid Quase 20% do grid Dos que apareceram aí O único que já teve Que teve o benefício do prêmio Da 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 Series Da Series Para a Pro Series É o Zezinho Ele É isso Ele é o grande Uma renovação necessária A gente vai ter muito piloto Que vai sair fora É bárbaro Por questão de idade E tal Super legal Eu tenho falado muito A gente tem conversado muito Já faz duas Três temporadas Eu falo isso Nas transmissões A gente precisa Dessa renovação Não estou discutindo Qualidade Não estou discutindo Qualidade Mas quando você Fala por exemplo Que você tem um piloto De 50 anos Por mais que hoje Pessoas com 50 anos São altamente ativas Bem ao contrário Do que a gente tinha Algum tempo atrás Esportivamente falando Soa um pouquinho estranho E a gente precisa muito Dessa renovação Da chegada Desses jovens pilotos Até para que a gente Possa atrair Um novo público Também Para o automobilismo A gente tem muito disso Rubinho escreveu Sua história brilhantemente Para pegar um dos caras Com mais tempo Cacá Com todos os seus títulos Tem toda a sua história Todos tem muito combustível Para queimar ainda Mas a gente precisa Aos poucos Ir fazendo Essa renovação Seja pelo aspecto esportivo Seja pelo aspecto mídia Seja pelo aspecto Negócio Patrocínios Eu acho que a gente precisa Dessas carinhas novas E é uma galera Que chega também Com muita qualidade E a gente tem que Complementar o que você falou Osiris Você pega nomes hoje Que nem o Paulão Gomes O Ingo O Chico O Alencar Todos Ficaram mais de 20 anos Na categoria Sim Mas são caras Que estão lá Ativamente participando Com certeza O Ingo está ganhando dinheiro Ainda hoje Com a estocada Mais que eu O Chico ganha dinheiro Paga uma pizza Para a gente aí O Ingo falou Que você está ganhando dinheiro Letícia só fala de comida É A menina passa Vai para o Dakar Para ficar esguia E ela vem falar Que o Rubinho emagreceu 11 quilos Só fala de comida Ai gente É dieta Comida Essa é a minha vida Fora da estocada Aí posta foto De Lula Moulos Com os frutos do mar Maravilhosos Tem uma Algo acrescentar O que você falou A respeito dessa longevidade Porque é muito interessante A gente ver Que os caras de 48 50 anos Estão competitivos E os meninos de 22 Estão bem Então isso cria um leque Com certeza A gente está falando Óbvio Da necessidade De uma renovação Mas isso não quer dizer Que só os caras De 40 anos Que estão andando bem Os meninos estão andando muito bem A gente fez uma matéria Sobre isso no ano passado Em que a gente entrevistou O Dudu Que tinha vencido a corrida Na primeira temporada O Gianluca Que estava em oitava No campeonato Na sua primeira temporada completa Esses meninos estão andando muito bem Para quem acompanha o ciclismo É uma correlação Do nível Em todas as faixas É muito legal É muito legal ver os novinhos As transmissões Mas é isso Ele conseguiu consolidar Essa subida No degrau Da famosa escadinha Da Vicar E vamos dar uma olhada Acho que ele mandou um vídeo Para a gente Mandou um recado Para a gente Vamos ver Fala aí Zezinho Fala pessoal do Stock Car Channel Aqui é o Zezinho Mujati Estou voltando hoje A Interlagos Onde há mais ou menos Dois meses atrás Eu conquistei o título Da Stock Series Que me dá o subsídio De subir para a Stock Car Pro Series Que é uma categoria Tão sonhada Por vários pilotos Desde o kart Então eu sonhei Sempre em estar na Stock Car Hoje estou nela Graças a esse subsídio Que a Vicar proporcionou Então Estou muito feliz De poder estar Do lado dos meus ídolos De infância Poder também estar disputando Com alguns pilotos Que tem no kart Como o Felipe Batista O Gianluca Petekoff Lucas Kohl Que são a nova geração A Stock Car precisa Da nova geração Então ela está chegando forte Espero já mostrar O meu talento E meu esforço Nesse meu primeiro ano De Stock Car Sei que é muito difícil É muito competitivo É todo mundo no mesmo segundo Mas eu tenho certeza Que com a minha dedicação E eu junto com a KTF Que é a minha nova equipe Agora A gente vai buscar Grandes resultados juntos Conto com a torcida De vocês em Goiânia E para a temporada inteira Estou muito animado Falta uma semana Então vamos lá Que vai ser muito legal Valeu Vamos aplausos Para o Zezinho Bem-vindo Primeiro Zezinho Vestindo o Zezinho Também Isso Eu sabia que você ia falar isso Zezinho Ele falou Do talento dele E eu devo dizer Da paciência também Porque a última corrida Ele ficou Tomando 10 segundos Por volta Lá para o Comedinho O carro quebrar E ficou aquela coisa Naquela corrida O legal do Zezinho É que ele não chamou Só a atenção das equipes Hoje a carreira dele Está sendo gerenciada Pelo Geraldo Rodrigues Foi manager do Rubinho Na Fórmula 1 Do Zonta Do Tony Cananã Ou seja Ele já virou Uma pedra preciosa Que está sendo lapidada É E você vê onde ele estava Os aplausos também são por isso Estava no autódromo Piloto que se presta Está ali no autódromo Está ali vendo o dia a dia Das corridas Está super preparado A gente acompanhou muito Essa trajetória dele Na divisão de acesso É um cara que chega Muito pronto Que vai dar muito trabalho E vai ter excelentes professores Também dentro da KTF Do kart para a Síria Ano passado a gente acompanhou Ele teve duas temporadas anteriores Que era mais ou menos aquela assim Estou correndo Estou participando Estou indo Estou indo O ano passado não Ano passado ele mudou o discurso O discurso era assim Eu vou ganhar Eu vou ser campeão Desde a primeira etapa A gente conversa com os pilotos E a gente sente muito isso No passado ele estava com o cobertor curto Ele fez para correr 23 Um preparamento físico, emocional Mas muito pouco orçamento Sim, mas ele fez um Era tratado por psicólogo Era tratado por um personal trainer Direto só para a função de piloto Ele chegou pronto Era o tiro que ele tinha que dar Ano passado Mas aí a gente entra também Nessa questão da vaga reservada Porque a importância Que o piloto Ele mal tinha o orçamento Para ele completar A divisão de acesso Imagina para dar o salto Para a categoria principal E é esse subsídio Que a Stock está dando Para o campeão da Series Para fazer essa escadinha Para que o piloto possa subir É muito importante também Para a gente ter esses novos valores Nesse grid É, hoje a temporada Não é barata A gente fala Para falar de milhão É muito fácil Só que para você conquistar Esse milhão Trazer para dentro do seu cofre Esse milhão Para aí você investir Em alguma equipe Sem contar que você tem que acertar A cadeira que você vai sentar Porque às vezes você coloca A porta tem que ser boa Dois, três, quatro E a cadeira não está legal não Então tem mais isso ainda São os desafios Que o automobilismo Permeia para quem está subindo E a Stock Car hoje não tem Como é comum a gente chamar De o piloto pagador Eu não conheço nenhum Que é pagador ali Você conhece? Isso daí é para a categoria vizinha Isso daí é para a categoria vizinha A Stock não tem isso não Mas vamos lá Gente, vocês querem falar Mais alguma coisa Porque o nosso roteiro acabou aqui A gente já falou bastante Acho que a gente já cobriu Bastante coisa Vamos fazer o balão do campeão Balão do campeão? Meu Deus do céu Já? Eu não posso fazer isso Depois os caras vão ficar P da vida comigo Nas entrevistas Depois que passar a primeira A gente faz Porque a gente vai ter um balanço A gente vai fazer Esses bolões A gente vai fazer Mas a gente vai fazer em off Tá bom? É o nosso Secret Club Eu acho que no Media Day A gente poderia gravar No nosso Media Day Com os integrantes da equipe Falando Eu acho que o campeão Vai ser tal Entendeu? E aí na última etapa A gente solta isso A Osiris acha que está Na reunião de marketing Vai sair daqui a pouco Gente, olha só Muito obrigada Adorei conversar com vocês O guia da temporada Foi sensacional São os horários Do fim de semana Goiânia Para deixar vocês Informadinhos aqui Não perca Sábado 2 de março 11 horas da manhã Classificatório Então você acorda Toma o seu cafezinho Pode acordar tarde No sábado E a gente se encontra Na transmissão 14 horas Mais cedo hein Pingô Mais cedo hein Pingô Ô Pingô Se você chegar atrasado Às 11 da manhã Meu filho Aí eu que vou te demitir 14 horas Corrida sprint Então aí Já na hora do almoço Já que vocês falaram Que eu só falo em comida Né E domingo 3 de março Antes do almoço 11 antes do almoço Depois do café da manhã Corrida principal Gente essa temporada Vai dar o que falar Com todas essas mudanças Com todas essas novidades Que vieram para deixar Tudo mais emocionante Mais competitivo Vocês não acham? É isso E teremos muito conteúdo também Esses aí são os horários baseados Estamos atrás de mais uma agora Mas Muito armap Um armap também apresentado Por Bruno Vicara Mas isso daí é de outra categoria E gente Muito obrigada mais uma vez Vamos juntos aqui ó Mostra a plaquinha Vamos juntos Rumo aos 200 300 400 Um beijo pra vocês Beijo Pingo Beijo Brum Beijosinhos Obrigado Notícia E a gente se vê na pista Valeu